Como dar início a uma apresentação sem enrolar ao se apresentar e iniciar o conteúdo? Como dar início a uma apresentação sem enrolar e sem o quê? Sem enrolar e sem me apresentar e iniciar o conteúdo. Ah, tá. Sem enrolar e se apresentar e iniciar o conteúdo. Então tá bom. Vou te dar um modelo, tá bom? Então eu vou dar um exemplo que você consegue usar tanto pra vídeo quanto pra palestra, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que a palestra é à tarde, porque agora já é o quê? Uma hora, onze. Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Tá bom. Boa tarde. Você tem que responder, tá? Isso mesmo, a galera aqui tem que responder. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Eu tô muito feliz por estar aqui com você nesse momento. Quero agradecer ao convite que a Kiz, organizadora dessa live, fez. Kiz, muito obrigada. E eu também quero dar os parabéns pra você que tá aqui agora junto comigo, porque eu tenho certeza que você tem várias outras coisas pra fazer, mas você decidiu investir no seu desenvolvimento, em você. E isso me mostra que de verdade você é uma pessoa uau. Então, pra começar, ó, palmas pra você. O que que eu vou falar hoje? Eu vou falar pra você sobre três estratégias pra você ter um efeito uau ao gravar os seus vídeos, mesmo que você nunca tenha feito um vídeo na sua vida antes, mesmo que quando ligue uma câmera você fique extremamente travado. Agora uma coisa eu vou te falar. Dessas três estratégias, a terceira é a estratégia que vai fazer com que a pessoa, ao assistir o seu vídeo, goste de você e queira mais. Isso vai te posicionar no mercado e vai fazer você crescer. A minha pergunta, aliás, a sua pergunta de repente pode ser, tá bom, eu quero muito aprender sobre isso, mas quem é você pra me falar sobre esse tema? O meu nome é Gislene Esquerdo, mas por favor fica à vontade em me chamar de Gi. Eu sou psicóloga de formação e há mais de 20 anos eu trabalho no mercado corporativo, treinando e desenvolvendo as pessoas, inclusive pra lidarem com os seus medos, com os seus sentimentos, inclusive pra falar em público. Agora, além de eu treinar pessoas, toda essa trajetória começou comigo mesmo, porque eu era extremamente travada e morria de medo de falar em público. Então, essas três estratégias que eu vou compartilhar com você são estratégias que eu uso comigo e que eu ensino milhares de pessoas a também usarem. Vamos começar? Anota aí no seu material, estratégia número um. Então, tudo isso daqui, dona Renata, foi o quê? Uma introdução. E você pode usar esse modelo como se fosse num vídeo e você pode usar também como se fosse um treinamento, tá certo? Modelo dado, eu quero saber se agregou na sua vida. Deixa aqui, hashtag agregou. E eu, inclusive, eu quero saber se você ficou curiosa pra saber qual é a terceira dica aí que eu quero saber. Gerou curiosidade ou não gerou? São duas perguntas que eu quero no seu comentário. Agregou e gerou curiosidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legendas por Quintena Coelho